Hoje eu cheguei bem cedo na academia, então estou me sentindo um pouquinho sonolento. Então eu vim aqui logo no banheiro para jogar água no rosto, vou me alongar bem hoje, fazer uns 5 minutinhos de esteira e acho que vai me acordar para o treino. Eu espero que você ainda esteja motivado e disciplinado, lembre-se que essa transformação não é fácil e tudo que é difícil as pessoas começam a evitar desculpas para evitar ter trabalho. Eu não tenho tempo, essa é a mais comum de todas. Se presidentes de nações e executivos de multinacionais têm tempo para se exercitar, com certeza nós também temos. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá no banco fazer o arremado unilateral. 3 de 10, todas com drop set. Vamos lá. 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 Vamos lá.